Oi abelhinhas, oi abelhinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar para vocês, natural disaster Uhul, meu deus, como é que soube ali gente? Nunca mais E hoje pessoal, estou aqui no natural disaster, para sobrevivar, para viver aqui aos desastres naturais E gente, sim, eu ganhei Robux, por isso que eu estou linda Ixi, ixi gente É, então Ui, estou travando um pouquinho gente Vou entrar aqui Ui, ui Hum, ok né Ok, eu vou vir até aqui, porque vai saber né Imagina é oceano Eu já estaria descendo Tornado Ah não, que raiva Ai, graças a Deus, que raiva, que raiva, que raiva Ah não, olha esse napolim gente Ai, ai, ai Ai Ai, travou aqui um pouquinho gente Está vindo para cá galera, vai para o poço, vai para o poço, vai para o poço Ah Eu caí no poço Ai gente, eu caí no poço Nunca mais, mano Ah, a gata subiu, menino Ai gente, está aqui na boa Tornado nunca vai nos pegar Não, sério, tipo, nunca vai nos pegar Ui, ui, estava com muito medo Tornado vindo aqui do nada Para sugar tudo Eu ia correr Ui E sim gente, meu primeiro vídeo com o Inno Não, segundo vídeo com o Inno Porque eu já tinha usado Eita gente Que isso, mano Que isso, gente Tudo nada, não aprisioneiro Sai fora, vai me roubar não Paz Sai fora Eu gostei muito desse skin Foi 220 roubos Eu acho Ae, conseguimos Nossa, que raiva desse negócio Que não sobe Sobe, menino Sobe Sobe, menina Subiu Subiu Deixa eu dançar aqui, né gente Ai, não vai dar tempo Aqui Deixa eu dançar aqui Deixa eu dançar aqui